Pessoal, a Microsoft voltou atrás e vai trazer novamente o Android nativo para o Windows 11. E eu não estou falando do projeto WSA, aquele projeto já era e ele sim vai ser descontinuado e não teremos ele mais vinculado ao Windows 11. Bora lá que eu vou te mostrar um pouco mais sobre essa história e te mostrar também o que teremos no Windows 11 em relação a Android. Aqui na central de notícias da própria Microsoft, pessoal, tem um artigo falando sobre a nova cooperação. A nova parceria da Microsoft que é a Tencent App Store, né? Que era mais conhecida antigamente como Tencent Games e depois trocou para a GameLoop. É basicamente um projeto sensacional que foi utilizado por muitos anos por muita gente. É claro que com o tempo a GameLoop e a Tencent Games deu uma reduzida em questão de usuário até porque a portabilidade de alguns apps foi limitada, né? Não deixando parear usuários de computador com usuários de mobile que foi o que aconteceu ali principalmente com o PUBG Mobile que é um dos jogos mais estourados na época, tá bom? Observe aqui que temos algumas informações bem relevantes na página principal deles, tá? Que fala que em 28 de maio a conferência ecológica entre os terminais Tencent App Store foi realizada em Pequim. Na reunião, a Tencent App Store anunciou uma nova cooperação com a Microsoft Store, tá? As duas partes trabalharão juntas para conseguir o lançamento do conteúdo móvel da Tencent App Store na área Microsoft Store, tá? Ou seja, os aplicativos Android serão lançados diretamente na loja do Windows. Sem exceção, você vai conseguir executar aplicativos Android de forma 100% nativa, tá? Sem a necessidade de estar emulando, de estar precisando rodar ali um subsistema ou algo do tipo. O que eles querem trazer para o Windows 11 é ali o Android totalmente direto no sistema operacional, te proporcionando a melhor experiência possível, tá? A Tencent, ela não é uma empresa pequena, tá, pessoal? Então dá para acreditar que vai vir um projeto bem legal por aí. Voltando aqui para a página, eles falam, ó, os usuários do Windows podem baixar e instalar dispositivos móveis sem problemas. É claro que faz uma mudança aqui na tradução, tá? Porém, basicamente, é isso que eu estou falando para vocês. Você vai conseguir instalar aplicativos Android de forma nativa sem precisar rodar um subsistema como era o que acontecia ali com o WSA, tá? E aqui abaixo, eles já reforçam, né, que você vai de forma nativa, a experiência nativa dos aplicativos móveis. Esses aqui são alguns integrantes da empresa Tencent Games e se você jogar no Google aqui, você tem acesso ao site deles, né, o site oficial mostrando como é a rede da empresa e tudo mais. Desde já, eu quero saber a sua opinião. Então, você conhece a Tencent Games? O que você acha que vai dar essa parceria aí? Já comenta aqui abaixo a sua opinião sobre isso, tá? E se você se aprofundar um pouquinho mais, você acaba encontrando aqui o site oficial da própria Tencent, né, que eles disponibilizam aqui um emulador para você estar testando no computador. Calma, por enquanto aqui é um emulador. Não é nada ainda relacionado à parceria com a Microsoft, tá? Depois que for lançada a parceria com a Microsoft, os aplicativos serão integrados diretamente no sistema operacional. Por enquanto, o que você tem aqui é o emulador da App Store que já tinha aí antes dessa notícia da cooperação. E se você quiser testar, aqui a gente tem acesso a ele, ó. Ele fala aqui que você pode jogar jogos de celular no computador, tá? Uma experiência cross-end em PC e celular, operação com teclado e mouse. Então, o emulador deles aqui já reconhece teclado e mouse, tá? Também, ó, tem suporte para login com contas Android e iOS. E tem um botão destacado aqui, ó, te dando a opção de estar baixando para computador. Então, você clica aqui e ele já começa o download aí na sua máquina, tá? E olha aqui em cima, ó, já começou. Vou aguardar um pouco. Após isso, aparece aqui o emulador para a gente estar acessando, tá, pessoal? E infelizmente ainda não foi lançada uma versão oficial, uma página oficial deles aqui para o Brasil, tá? Então, a gente fica aqui com uma interface totalmente em chinês, tá? A gente vai fazer a instalação aqui certinho. E dentro do próprio aplicativo, a gente vai tentar identificar se tem o idioma, pelo menos, em inglês para a gente estar testando, tá? Porque fica bem complicadinho da gente utilizar tudo em chinês. Voltando aqui para a página deles, a gente tem algumas ilustrações, ó. O aplicativo do TikTok rodando aqui, aplicativos de leitura, né? Bastante coisa. Inclusive, eles dão aqui algumas ilustrações sobre outros aplicativos que fazem parte aqui dessa ferramenta deles, tá? Bem legal. Eu espero que eles acelerem bastante, né, esse projeto aí, porque parece ser algo bem promissor, ainda mais por se tratar de algo com experiência de ter o Android nativo no Windows 11, né? Isso é bem interessante, realmente. Eu vou deixar para vocês a fonte dessa notícia aqui, que no caso é essa página aqui, onde você, se quiser, pode estar lendo todo esse artigo aqui, tá, pessoal? Lembrando que é um artigo bem longo, para ver se eu quis pegar somente o comecinho com vocês, onde eles confirmam aqui essa parceria, tá? E observem aqui em cima, tudo está no site da própria Microsoft, né? A rede de notícias da própria Microsoft, tá bom? Então, minimizando aqui, a gente tem acesso ao aplicativo, ó. Inclusive, ele fala aqui para a gente habilitar o Hyper-V, né, que está desabilitado, tá? Depois a gente vê isso. Deixa eu estar fechando aqui. Não dá para entender absolutamente nada, tá, pessoal? A gente não entende nada aqui. Deixa eu ver se eu consigo identificar a parte das configurações para ver se a gente consegue fazer algum tipo de alteração no idioma aqui. Bom, pessoal, o aplicativo em si, ele não tem nenhum tipo aqui de tradução, tá? Não tem como trocar o idioma. Basicamente, esse aqui seria o idioma nativo para você estar utilizando ele nesse momento, tá? Eu acho que mais para frente, com essa parceria, eles vão liberar aí em outros idiomas, né? No momento, não temos ali nenhuma confirmação se vai ser lançado oficialmente primeiro na China e depois no Brasil e em outros países ou se vai ser tudo de uma vez, tá? No momento, a gente só tem mesmo aquela notícia de que a Microsoft fechou a parceria e promete ser um projeto enorme. Então, um projeto realmente bem grande e bem interessante, tá? Vamos tentar testar algum aplicativo deles para ver a estabilidade que tem esses aplicativos no Windows, tá? Lembrando que depois eles vão colocar aqui de forma nativa, tá? Ó, eu consegui clicar aqui para colocar para baixar, né? Ele começou, inclusive apareceu aqui em cima e ele já está instalando aqui no computador, né? Daqui a pouquinho, quando terminar, a gente vai tentar executar ele para ver se está rodando bem realmente, tá? Eu sou um grande usuário de Android, pessoal. Eu trabalho como criador de conteúdo, então eu preciso ter acesso a TikTok, Instagram e outros aplicativos também diretamente no Windows, tá? Eu normalmente não costumo ficar com o celular o tempo todo na mão porque é mais prático para mim no computador, já que a maior parte do meu trabalho é no computador, né? E quando esse projeto chegar, com certeza, eu vou ser um dos usuários que vai utilizar ele de primeira porque vai me ajudar demais. Bom, pessoal, eu botei para instalar aqui, porém, ele está pedindo aqui para a gente habilitar o HyperView, né? Creio que seja isso, não tem como eu saber aqui. Mas o HyperView do meu computador já está habilitado e ele não está conseguindo terminar de baixar aqui o TikTok diretamente no computador, tá? Ele fica dando uma mensagem ali, ó. Inclusive, abriu uma outra janela aqui que eu nem sei o que é. Está tudo meio confuso aqui. É porque está em chinês, tá? Então, vamos aguardar terminar essa janela aqui para ver se ele vai conseguir habilitar. Eu acho que é uma atualização para o Android 13. Pode ser que seja isso, tá? Mas ele já está indo aqui, ó. Foi automático essa parte aqui. Não consegui apertar em nada. Vamos ver se pelo menos ele vai deixar funcional aqui após essa update, tá? Até porque o TikTok, ele não está baixando, tá? Ele mostra aqui, ó, que está sendo instalado, mas não está baixando. Ele abriu aqui essa pequena janelinha. Bom, creio que agora já finalizou e a gente já pode executar. Mudou aqui as letras que estavam aqui, tá? Então, bora ver se agora ele consegue estar executando aqui o TikTok. Ele abriu uma nova janela aqui, tá? Realmente, ele emula já como se estivesse no Windows. Então, eu acho que eles não vão ter tanto trabalho assim para adicionar de forma nativa esses apps ao Windows, né? A não ser, pelo jeito, a compatibilidade, né? Eu acho que eles vão ter um pequeno problema, porque, ó, nem o primeiro aplicativo aqui, como o TikTok, que eu estou testando, não está funcionando, né? Ele já congelou aqui nessa tela. Está pedindo para pressionar F1, ó. E ele está congelado aqui nessa tela. Então, eu acho que ainda vão ter um pouco de trabalho em relação à compatibilidade de aplicativos Android no Windows. Assim como aconteceu ali com o WSA, tem muita coisa que não funcionava bem. Porém, ele sempre foi um projeto bem promissor que podiam ter melhorado um pouco mais, né? Aqui, não funcionou nem o TikTok, então a gente vai ter que aguardar um pouco mais de notícias para ver como vai ficar, quando vai lançar, etc., tá bom? Então, pessoal, eu vou ficando basicamente por aqui, tá? Qualquer atualização, qualquer notícia, eu vou trazer aqui para vocês em primeira mão, tranquilo? Não esquece, deixe sua opinião, o que você acha aqui desse projeto. Será que tem futuro? Ou será que é mais um projeto da Microsoft que será descontinuado? Deixe seu comentário, a sua opinião aqui abaixo, beleza? Eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo.